E lá vem a portuguesa, bola aqui pela esquerda, dominou, de ponta bagaçã, bateu o cruzado e é gol! Gol! E da portuguesa, Romarinho, camisa de número 7, na marca de 21 minutos, primeiro tempo, só confirmando, João Marcelo, Romarinho ou Alex? Foi o Alex, camisa número 11! Ele recebeu a bola pela esquerda, sem marcação, tirou da defesa do goleiro, aí não teve jeito, bola no fundo da rede! Aberto o placar aqui no estádio Agostinho Lima, Alex, camisa de número 11! Aberto o placar agora no placar, anote aí, portuguesa 1, sobradinho 0! Detalhe do gol, João Marcelo! Boa jogada pelo lado esquerdo, René Lopes! O Alex recebeu a bola e bateu no canto direito do goleiro Léo Rodrigues, abrindo o placar para a portuguesa e para a felicidade de alguns torcedores da Lusa Carioca, que estão aqui logo atrás, não sei se deu para pescar o gol deles aqui atrás, René Lopes! Felicidade para o lado carioca e tristeza para o lado brasiliense, René! Seat!